Espero que vocês gostem Essa é a turminha para você que não é inscrito Se inscreva no nosso canal Maria Show A Voz do Pajéu Essa é a turminha Maria Show Aqui no Recanto do Maturso E eu sei Assim Eu sei Eu chorei, Então, eu chorei, Eu chorei, Um abraço, Eu contei, E eu chorei, Euastes e de amor, E esse tal boca, Pra se eu caminhar, Minha jovem, Eu tenho, E eu chorei, E agora é já, me dejo a volta de coração E agora é já, me dejo a perrecer Pois isso já é tudo, céu do amor e sinal de Deus E agora é já, me dejo a perrecer É fiedade, ninguém está morrendo de saudade Amar as luzes da luz, que eu quero ser amor por fiedade Amar as luzes da luz, que eu quero ser amor por fiedade Amar as luzes da luz, que eu quero ser amor por fiedade Amar as luzes da luz, que eu quero ser amor por fiedade Amar as luzes da luz, que eu quero ser amor por fiedade Amar as luzes da luz, que eu quero ser amor por fiedade Amar as luzes da luz, que eu quero ser amor por fiedade Amar as luzes da luz, que eu quero ser amor por fiedade Nunca feito, eu sinto na roda do seu armadão Que tira o sono e agora chora Tem certeza que não é liberdade E se está dormindo de saudade Tomar assim é melhor o fim Que tira o sono e agora chora Tem certeza que não é liberdade E se está dormindo de saudade Tomar assim é melhor o fim Que tira o seu amor com piedade Tomar assim é melhor o fim Tomar assim é melhor o fim